A Faculdade Farol trouxe para a comunidade carente do bairro Centenário várias ações em parceria com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria Comandoli Lira, pinturas, pula-pula, cinema, atendimento psicológico e jurídico. Juliana Lima, mãe da Isabela de 9 anos, que estuda na escola, falou sobre as ações. Está fazendo os exames, consultas de rotina, que são muito deficientes, às vezes na atenção básica do nosso município, não por falta de profissionais, mas porque é uma população muito grande que necessita de muita atenção. Hoje aqui nós aproveitamos para fazer tipar de sanguínea e também para comer um pouquinho. Fala para a gente o que você mais gostou aqui, Isabelle. Pula-pula, pula-pula. O negócio é se divertir, né? Nossa equipe falou com as acadêmicas de Direito e de Psicologia da Faculdade, Farol, que estavam participando voluntariamente. A pessoa, ela traz o caso para a gente e a gente faz toda a análise e dá uma orientação para ela de por onde ela ir e por onde começar. É mais ou menos todos esses casos. Então pega todas as áreas, né? É mais uma orientação mesmo para a pessoa. É como se fosse uma triagem aqui. Isso, exatamente. A gente analisa o caso por cima e dá essa orientação para a pessoa. Ó, você vai seguir nessa área, você vai por aqui ou por ali. Aí a acadêmica Heloísa, o que você está achando, assim, de atender o público, lidar com o público, com as situações diversas que surgem? Olha, está sendo maravilhoso. Para mim é muito gratificante poder estar participando desse evento. A Farol está de parabéns, como sempre. Então, assim, é uma experiência incrível e única mesmo, de poder estar ali e ajudar as pessoas. O curso de psicologia está realizando a pintura no rosto das crianças. A gente tem um estande também do Setembro Amarelo. E a gente tem uma sala onde está tendo um clube de leitura e algumas atividades infantis. Para o curso de psicologia isso é extremamente importante, porque dá uma visão maior sobre como que é lidar com crianças, como entender como que elas são, como elas agem. José Ricardo é o diretor acadêmico da Farol e explicou sobre essa parceria entre a faculdade e a escola em benefício da população mais carente. O Farol Social tem uma dinâmica que um ano a gente faz em Rolim de Moura e o outro ano em uma cidade vizinha, até porque o nosso público é de toda a Zona da Mata. O propósito é exatamente esse, trazer um atendimento para a comunidade mais carente, a distribuição de cesta básica, serviços na área de saúde, corte de cabelo, atendimento jurídico. Nós temos em serviço aqui o Detran, o pessoal do Lion, do Rotary, vários colaboradores, a Secretaria Municipal de Saúde. Então essas pessoas são selecionadas e vêm aqui e pegam sua cesta básica. De alguma forma é um alento aí para esse momento, né? Em algum momento que a família possa estar passando de dificuldade. E aí com relação à questão do calendário desses atendimentos que vocês fazem, dessas parcerias, esse ano é o primeiro com relação à causa da pandemia. Fala para a gente aí, para as pessoas que estão em casa, saberem de como é que vocês estão trabalhando com relação aí de trabalho. Então, nós fazemos, na verdade, o trabalho o ano inteiro, né? Mas tem uma data no nosso calendário acadêmico, que é essa data simbólica para esse momento maior de atendimento ao público. A gente faz isso durante o ano inteiro, através dos nossos cursos, psicologias, contábeis, direito, né? Então nós fazemos isso o ano inteiro. Então, mas temos uma data no calendário, que é essa data de hoje, para celebrar, trazer um momento de diversão e atendimento a todo o público. A diretora da Escola Maria Lira ficou satisfeita com o trabalho realizado com a faculdade e explicou a importância para a comunidade. A gente ficou muito feliz. Nós vamos poder ajudar muitas famílias, de várias formas, que eles trazem vários tipos de ações sociais, e todas elas necessárias para a nossa comunidade. Para nós, nós só agradecemos a Farol. A Escola Maria Lira é uma escola de ensino fundamental 1. Explica para a gente o que é isso e qual é a quantidade de alunos que você tem aqui. É a escola que atende crianças de primeiro ao quinto ano. A gente conta com 18 professores, uma equipe bem sensacional aqui para trabalhar. Os pais, né, que têm as crianças nessa faixa etária, quiser nos conhecer, a comunidade está de porta aberta.